Colocamos a sintaxe abreviada, ele preencheu todos os lados do enchimento com 50 pixels aqui para a gente. E temos ainda a propriedade border. Essa propriedade border é um pouquinho mais complexa do que as propriedades de enchimento e de margem. Então, vamos começar aqui com a largura da borda, por exemplo. Como é que eu coloco a largura da minha borda? Border. Também, aqui na borda, a gente poderia colocar top, right, bottom e left. E completar aqui a minha sequência com largura, with it. Poderia colocar aqui, por exemplo, 5 pixels. É um exemplo. Está aqui. Nós atualizamos. Atualizamos. E... Agora só um detalhe. Para que a gente possa visualizar a borda, a gente ainda precisa definir outros dois atributos. O atributo de cor e o atributo de estilo da borda. Então, simplesmente a título de complementar o conhecimento. Esse atributo with it, esse valor, também pode receber aqui tanto top, right. E ele se dá da seguinte maneira, border top, e aqui eu coloco o complemento, with it. Ou nós poderíamos utilizar a sintaxe abreviada, colocando simplesmente border with it, e colocando ali a largura de cada uma das bordas que a gente quer estar apresentando. Então, eu poderia estar apresentando desta maneira também. Um outro atributo da borda é o border color. Então, o border color vai definir a cor da nossa borda. De novo, eu posso colocar a cor da minha borda de maneira simplificada. Poderia colocar simplesmente aqui red para todos os lados de borda. Ou eu poderia declarar aqui o topo da minha borda, o lado direito, o lado de baixo e o lado esquerdo. Todos esses valores, todas essas propriedades, permitem informar qual é o lado do meu box model no qual eu quero aplicar esse valor. Então, aqui também eu poderia informar ainda, red, yellow, por exemplo, para o lado direito, black para o lado de baixo e cyan, por exemplo, para o lado esquerdo. Nós ainda podemos declarar a cor da borda com o valor transparente, mas isso a gente vai ver ainda em uma outra aula. Agora, a última propriedade aqui da borda que eu gostaria de mostrar para vocês é a propriedade border style. Então, a propriedade border style, ela também permite aquela sintaxe abreviada que nós já conhecemos e ela recebe quatro tipos de valores. Pode ser o valor sólido. Vamos dar uma olhada aqui no valor sólido. Então, aqui nós temos a nossa borda, cada um dos lados com uma cor diferente, como vocês podem ver aí. E ela é uma borda sólida, é uma linha sólida. Nós temos ainda outros valores. Só para ficar mais bonito aqui, vamos deixar todos os lados aqui com preto ou com azul. Vamos dar uma olhada aqui. Todos os lados em azul. E vamos aumentar um pouquinho o tamanho das bordas. Para a gente poder olhar ela melhor aqui. Então, tá. Essa é uma borda sólida. Nós ainda temos a borda... Que é uma borda em alto relevo. Se escreve Ridge. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, uma borda em alto relevo. Ficou mais bonito assim. Nós ainda temos a borda tracejada. Então, vamos ver aqui a borda tracejada. Olha aí. Temos ainda a borda... Aliás, essa borda aqui é uma borda pontilhada. Nós temos uma borda tracejada com traço mesmo, que é a dashed. Então, aí estão os tracinhos da borda. Temos uma borda aqui com linha dupla. Temos ainda uma borda voltada para baixo, em set. Como se estivesse sendo vista de baixo ali. Então, perceba que a parte de cima aqui ficou mais escura. A parte de baixo mais clara aqui. E temos o contrário dessa borda aí. que só muda o foco da luz, né? Outset. Então, nós temos esses vários tipos de borda aí. E nós ainda podemos utilizar uma declaração abreviada para definir todas essas características da borda aqui, pelo menos. Como é que a gente poderia fazer essa declaração abreviada? Então, vamos lá. Poderia informar simplesmente border. E aqui a gente poderia informar, por exemplo, a largura da borda, né? A espessura dela. Então, 5 pixels, por exemplo. Qual o tipo de borda. Então, eu quero uma borda tracejada. E poderia informar também a cor da borda. Vou colocar aqui uma borda preta. Então, dessa forma aqui é uma forma simplificada de informar o tipo da borda. Está aí. E essa foi a aula de Box Model. E se vocês quiserem ainda se aprofundar um pouco mais nesse assunto, Eu sugiro a vocês que entrem, por exemplo, no site aqui Aqui vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre estilização de bordas ou infimum.dk.html. barra slantinfo.html Aqui vocês também vão ver vários trabalhos com borda. Coisas incríveis mesmo. Vocês podem fazer com bordas aí no CSS. Até a próxima aula, pessoal. E bem-vindos ao mundo Box Model. E bem-vindos ao mundo Box Model.